MÚSICA 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 Pode que não, pode agora, hein? Calma, calma Calma Tá sentindo de alta, calma Pegou, ele pegou Pegou Nó de meia de campo, se empolta Boa, se empolta Emposta Deixa passar, não Tem espaço, rapaz Se empolta, se empolta Tem, pode vir Alguém aqui Ó, só me enfeita, tá, Belice? Só me enfeita, não é pra enfeitar Ah, não A Alice tem quase enfeita É isso Vamo, vizinho, vamo Chega Tira Tira Boa Vamo, Miguel Vamo, Miguel Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Corta, amiga Manda o meio Corta, manda o meio Deixa na frente dele Deixa na frente dele Vai, vai, vai Vai, vai Boa, Victor Boa, Victor É camisa 16 Eu também achei que era cheio Hoje é que é o seu jogador Não é pra nada, é camisa 16 Não tem um ali Não tem nenhum problema Fica aqui, nele Fica nele Chega, chega Deixa jogar Deixa jogar Coloca a bola, tira Vai, vai, vai Não, luta Deixa, vai Deixa, é nossa É uma nova Onde tem oito Vai, gente Tá, vai, vai $3 Ať Vem, vem Vem, vem Vem, vem E a gente vai Vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL O que ele comeu dela, você vai comer o mesmo. Não vou achar que ele tem racismo. Não vou achar que ele tem racismo. Não vai, não vai. Olha, olha, chega assim. Olha, tudo de roupa bonitinha, está aí, ó. Olha, eu ia precisar por ele e comer. Eu também venho. Eu amo você, pessoal. O que é isso, capitão? O que é isso, capitão? O que é isso, capitão? Ei, ei! Você quer o caixão, moleque? Como é que isso aqui é passado, sabe, pô? Você quer o caixão pra você aqui, pô? Você esqueceu o seu? Ei! Vai! Vai! Vai embora, vai embora, leva! Vai embora, leva! Vai, leva, leva! Vai por fora, vai por fora! Vai, vai! Sobe aqui, sobe! Nossa, nossa! Isso! Estava olhando pro jogo que nem você! É, volta! Isso! Isso! Vê esse Miguel do meio! Abre, Miguel! Calma! Calma! Calma, Miguel! Fica aqui ó! Bom... Fica! Ôôôôôôô! Fica nessa! Atenciva as cabeças, Vitinho! Obrigado. E é lindo, lindo. Volta, volta com a cerveja. Aqui. Calma, calma. Calma, calma. Não, toca a bola. Toca a bola. Carma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Carma, calma. Calma, calma, calma. Sobra, calma. Vamos lá. Vá, calma. Valeu, calma. Deixa eu trabalhar. Não tem o degrau. É só aqui, hein? Vamos ao seu pé, hein? Para gastronécio vai dar xixi. Tira! Tô lá! Tira! 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 Aplausos Claro Mãe Eu olho contra dinheiro Ó no meio, encosta no meio Encosta no meio Kim Caramba Tira! 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 Roda! 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 Engoleu a pinta o juiz! A polícia! Não cabe mais! Tira do samba! Tira! 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 Isso! Só cerca, Miguel! Vai seu massalzinho! Vai! Vai! Fica acompanhar jogado! Fica acompanhar jogado! Boa! Valeu Mas espera aí Falou que não treinou três dias Como assim? Vamos abrir o olho, professor Isso Não é para que me ganhe um minuto Obrigado, jovem Oi, gente, o meio Peraí, Miguel A de fora, de fora Vamos na área Vamos na área Mesta história na área Olha lá Bola e costa Eu perguntei Cabeção Seu bom Só tem essa bola e agora Como é que é? O canal o teu cobra Tá mais no meio Bota no meio Bota no meio A minha irmã Que eu não tinha Eu não tinha Se eu tinha Tão olhando pra jogar Valeu, Alí, Gabriel E não gosta E aí, vamos para aí de campo, porra! 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 E aí, vamos para aí! E aí, vamos para aí de campo! 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 O que é que eu falo para mim é que eu não tinha mostrado que eu tinha. Os meninos quebraram para derogar. Acação, olha aí! Vai na aula de meu! 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 Você disse que ele passar, quando ele vai me fazer. Ele vai me fazer o mesmo celular. Isso! Valeu! Vai! Isso! Volta! 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 Brincadeira! Brincadeira! Ô bandeira! Ô bandeira! Essa bola não sobe final não, hein bandeira! Sobe na mão aí! Sobe o homem, bandeira! Depois me manda... Isso aí, professor! Isso aí, professor! Isso aí, professor! Cadê ele, professor? Não saiu, hein, professor? Tá de brincadeira! Ah! Oi! Tá de brincadeira! Me chamam? Eu subi o no des city! Tinha! Uh! 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 Íô! Íô! Vai lá! Aalá! Aplausos PS4 esi Aplausos !! E aí? E aí? E aí? E aí? Aí está. Vamos, Vidal! Vamos! Pode o Fernando aqui, ó! Vamos! Vidal, volta! Vidal, volta! Vidal! 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 Volta mais um! Volta mais um! Provisão, a barreira está muito perto, hein! Nossa, goleiro, você é bom, hein! Nem na barreira está ruim! O goleiro está com medo, hein! Nem na barreira o goleiro está com medo! E aí? A gente vai tirar a gaveta onde está a barreira! A gente vai tirar a barreira! A gente vai tirar a barreira! Não! Ui! Tá bom! Vamos lá! Tá passando muita bola! Vamos bater, meu! Vamos atuar! Vamos bater! É! Está no jogo, meu! Não! Vamos bater! Vamos bater! Tem que subir! Tocar essa aracassão aí, ó! É melhor! Não! 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 É melhor! É melhor! Eu não disse que ia. Onde, ladrão? Vim para comer. Ganhou, ganhou! Vai passar, vai passar! Fecha! Uhul! 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 Otário! Você tá matando, time! É, time! Zagueiro é esse, filho? Vai, com o botão! O botão! O botão! Até que enfim acertou aí, professor! O botão! É sim! O botão não, Melissa. O botão tá no banco. O 4 não. O 4 não é o Rafão. Não é o Rafão. Achei! 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 O botão usa a camisa, caralho! Usa a camisa, meu! O botão! O carinha é o gato, não é o Rafão? A camisa é a casa! Ele tá perguntando se a camisa é a patroa ou o Rafão! Eu falei pra cá! Eu falei pra cá! Eu falei pra cá! O Rafão não é! A mandeira! O que é? Ou bandeira! O bandeira! A regra é clara! Boa! A regra é clara! A impedida é clara! . . . . . . . O que é isso? Não vai acabar não, Luiz! Já era o contra-ataque, já era o Bandeira, estou aqui, olha ele você! Presta atenção aí, olha aí Seu cerdas você errou, hein? Sem falta aí! Sem falta aí! Olha o contra-ataque! Caralho, Vitor! ai cacau, ai cacau, chega nele porra ae, e pra ser ele jogar meu o matedor, vai bater o matedor o matedor, não bota esse fica, fica fecha cadeira aí miguel, fica nele tira tira, tira tira, tira Aí não vai dar nada, não é, professor? Não foi nada, né? Foi sem querer! Foi sem querer! Foi sem querer! Foi sem querer! Chega deles, meu! Não quer se drogarem! Não vai deles! Não vai! Se quiser não se drogarem! Volta! Vira! Sem querer não foi, né? Vai! Coloca! 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 Vai tocar, vai tocar! Ae! Vamos lá! Chuta! Isso! Vamos lá! Vai, grandão! Cabelo neca! Ô grandão! Vai, vai, vai! Vai! Ei! 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 Olha lá! Só os três! Rápido! Rápido pra cara! Isso! É a área! Vai pra cima! A gente não vai te dar um guardião novo! É o cavino vai em lugar nenhum, filho! Vai no pitinho! Vai no pitinho! Encosta! 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 Vai! 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 Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Vai, vai, vai! Vai jogando aí! Fechar nele! Vai pra cima! Vai pra cima, porque se ele derruba... Vai pra cima! Ele não pode temer! Se ele estiver na área, vai pra cima! Não pode temer! Se derrubarem... Não, não, não! Fica sem penicilão! Olha aqui, olha! Olha o futebol aí daqui, olha! Pode lançar o rei! Ele vem! Quem está batendo? Amiga! Não sei não, amigo! Boa tarde, boa tarde! Fala! Não vai jogar pra bola pra caramba! Vai! Vai, garoto! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima, garoto! Vai, vai! Vai! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai, Bispo! Aí depois o cara foi! É! Volta, volta! Vai pra cima! Isso! Vamos, João! Vamos, João! Isso, bora, bora! Isso! Bora, bora! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! De novo! Vai pra cima! 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 É isso, menino! É isso! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Do que é louco! Chega o guarde! Troca a camisa pra azul, juiz! Seu ladrão! Troca a camisa pra azul, juiz! Troca a camisa pra azul, juiz! Vai, vai, vai! Chega, Vitinho! Chega nele! Chega nele! Não deixa jogar, não! Não deixa, não! Fora, Brasile! Foi a cabeça azul, juiz! Ô, Duís, só vergonha aí! Coloca a camisa azul! Coloca a camisa do seu retângulo, Duís! Seu ladrão! Coloca a camisa azul, juizão! Não! Mas você viu? Mas você viu? Não, ele falou que agora não vai mais! Quer ver até quando ele aguenta! Tira, tira! Tira! Vai, borde, borde! Fecha, fecha, fecha! Corta, corta, Vitinho! Fecha! Não, não! Não, não! Ó, ladrão, ladrão! Vai, bora no chão! Não tinha ninguém! Não, não! Não, não! Não! Não, amiguinhos! Não, amiguinhos! Tem que dar uma sombra lá em cima, filha! Ai, 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 ai! Camisa azul, juiz, seu ladrão! É foda, é foda! É foda, é foda! Safado, hein, juiz! Seu ladrão! Você é louco! Você é louco, nem pegou, caralho! Faz a massagem nele agora aí, caralho! Eu sou safado! Você é louco! Fui encamprado! Faz a massagem nele até na tela, ladrão! Bateu na bola! Safado! E ai, alguém por fora, hein, professor? Não, não pegou isso aí, cara! Não, ele também pegou nele! Já dá um gol, louco! Safado! Tranca o uniforme, essa vergonha! Dá um gol pra ele, bravo! Dá um gol, juiz! Puta que pariu! Você é louco pra ele, bravo! Você é louco pra ele, bravo! Dá um gol pra ele, bravo! Dá um gol pra ele, bravo! Dá um gol pra ele, bravo! Puta que pariu! Atenção! Atenção! Nossa! 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 Tem que começar a fazer baquinha pra pagar os juízes antes do jogo Tem que ter paro Pra dar uma abicada de vez aí, cê vê-me T screw3 Atenção! Não é perdedora! Vai nele! Vai nele! Vai nele! Vai nele! Vaaah! Vá! Chega, vá bater, pô! Vai, vai, vai! Vá, Miguel! 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 Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Precisam tirar uma perna, é, tirou uma perna, tá parecido. Vá, Miguel! Maravilhosa, Jesus! Que foco! Vá, Miguel! Vá, Miguel! Vá, Miguel! Vá, Miguel! Vá, Miguel! Quer que o Bianco mantennych mobilinha? Wimdirect! Vá, Miguel! Olha pra bola aí! Olha pra bola! Traga aqui, óoru! Olha- Rita! Mar total bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?